Fala galera, aqui quem está falando é o Enzo, estou trazendo mais um vídeo do canal, dessa vez um tutorial de um skate voador, ele não tem muito controle, mas vamos testar ele primeiro para vermos como ele é. Ops, você vai apertar W e fica apertando até que ele voa, sério o que estou falando aqui, mas vamos começar o tutorial, se você não tem os skis, acho que você vai ter que botar o block normal e o edge normal aqui, mas bote o skibot aqui, depois a ofiar de loop, vocês veem aqui onde é que tem o main pilot seat, daí vocês pegam a câmera e botam ao redor aqui. 4 metros de comprimento, 4 de altura e 3 de largura da frente. Só vou apagar esse daqui que eu já fiz antes, só para não atrapalhar. Ok, vamos testar. Ok, vamos testar. Aperte espaço para baixar. Aperte espaço para baixar. Aperte espaço para baixar. Eu sei que isso daqui demora muito para baixar, mas deixa. Eu não testei de outro jeito ainda esse skate. Então foi isso galera, nós nos vemos no próximo vídeo, na próxima semana. Ok, então tchau.